A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse programa de Estudo das Obras de André Luiz. E nesse espaço, estamos na obra Evolução em Dois Mundos, na parte segunda, em que são feitas perguntas ao Espírito André Luiz. E vamos entrar hoje no capítulo sétimo, que fala sobre a vida social dos desencarnados. E a questão é esta. Como se apresenta a vida social dos Espíritos desencarnados? E respondendo nessa pergunta sobre a vida social dos Espíritos desencarnados, ele fala assim. No plano espiritual, imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase dois terços, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. E é sempre Jesus quando fala que o nosso coração estará onde tiver o nosso tesouro, ou o nosso tesouro estará onde tiver o nosso coração. Observa só. Se o seu desencarno preso aos interesses terrenos, é sinal que a minha única referência foram as questões materiais, né? E aí eu vou continuar no plano espiritual, nessa questão. E aí, meus amigos, é que a gente começa a ver a grande importância do esclarecimento espírita, e a grande importância de se vislumbrar a vida espiritual. Eu entendo, entendo bem, né? Os companheiros que falam assim, ah, mas aí, né? A gente vai à Casa Espírita, acessa a Casa Espírita, ou assiste palestra de espíritas, mas isso não é todo mundo que acessa. Então, como muitas vezes, um filme, uma peça de teatro, desperta a curiosidade da criatura. E o conteúdo fica numa memória, né? E na hora em que a criatura se vê na vida espiritual, ela pode pensar assim, não é que existe isso mesmo? Não é que é assim mesmo? E aí aquilo tudo vem, porque além de Deus, que é da consciência, né? Vem como estímulo para essa readaptação, para a criatura começar a buscar outros interesses. Já na vida espiritual, se ela na Terra, ela não conseguiu sair além daquele Terra-Terra, da vidinha dela, das questões materiais. Então, a gente acaba ficando ali. E aí, continua André Luiz falando. Egressas do próprio mundo, em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, igualmente humanizadas ao planeta de que se originam, trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também pelos auxílios que ficaram. E aí, o que é isso, né? Está falando infernal? Gente, a faixa infernal, quantas pessoas, quantos de nós, muitas vezes, vivemos no próprio inferno encarnados? As ideias do ciúme, né? As questões do orgulho, várias questões nossas, várias paixões nossas, fazem com que nós vivamos na vida material, uma vida material atormentada. Atormentada. E aí, quando eu desencarno, eu continuo nesse tormento íntimo que eu cultivei. Mas, muitos companheiros, né, começam a ter essa consciência, começam a trabalhar pelo próprio adiantamento. E é muito interessante, como também pelo auxílio ao que ficaram. E esse trabalhar pelo auxílio aos que ficaram, vem em função da criação de laços de afeto. Isso é muito importante, meus amigos. A gente estabelecer amizades, porque é essa questão que vai fazer. Com que eu tenho interesse, além da minha própria vida, então eu estou trabalhando, estou quebrando aquela concha do egoísmo. Estou estabelecendo relações, e isso é progresso. Quando se quer ajudar alguém, a gente está caminhando na faixa do progresso. E ele, o texto é assim, né, naturalmente as almas, que constituem a percentagem que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procura aperfeiçoar em si mesmos, as qualidades nobres, menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que desfavoreça o trabalho. E a gente gosta muito, e aí vem a nossa sempre grande gratidão, a nossa rádio Rio de Janeiro, porque a gente começa a ver exemplos, a gente começa a ser despertado para as questões, que a gente fala assim, eu ainda não sou assim, eu ainda não faço isso, eu ainda não penso dessa forma. E aí, a gente vai buscar esse clima adequado que desfavorece o trabalho enquanto encarnado. E desencarnado, continuaremos a buscar. E a gente tem exemplos, muitas vezes, através da mensagem mediúnica, da comunicação mediúnica, de evangelizandos que desencarnaram, né, de companheiros de casa espírita que desencarnaram, e que no plano espiritual, vamos colocar assim, eles estão correndo na busca desse equilíbrio, dessa elevação, é uma busca que a alma vai fazendo, né? Então, esse clima adequado que desfavoreça o trabalho, até porque o espírito, ele sabe que é através do conhecimento, é através do trabalho, que é a aplicação desse conhecimento, que ele vai conseguir essa conquista íntima, né, esse aprimoramento moral. Convictas de que tornarão a terra para a solução dos problemas que lhes enevoam ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho que ainda lhes medram no seio, e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, e se verem inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesourem consigo. Então, é assim, né, a alma que se reconhece vaidosa, orgulhosa, de uma forma muito forte, ela procura no plano espiritual o quê? Uma atividade anônima. Uma atividade anônima. Para se trabalhar, para trabalhar o bem pelo gosto do bem. Aquelas almas que aqueles espíritos se sentem, assim, com a sua inteligência, um tanto comprometida, a dificuldade da aquisição, a dificuldade do próprio pensamento. Então, meus amigos, é sempre a busca do conhecimento e da aplicação daquilo que se conhece, né? É trabalhoso, tanto quando se está encarnado, quanto quando se está desencarnado também. Mas aqui a gente já percebe, assim, um trabalho de autoconsciência. Porque muitas vezes a gente caminha na Terra e a gente não se analisa tanto, né? Não percebe tanto. Eu lembro de um memorado programa do nosso Eduardo, com a nossa Fátima Miranda, em que ela falava, né, da nossa leitura dos textos. Aí eu leio lá o texto, mas qual é a aplicação desse texto para mim? Porque muitas vezes eu acho que é para exportação. E eu não percebo, né, aquilo que eu preciso de trabalhar, da minha cota de vaidade, a minha cota de orgulho, a minha cota de egoísmo. Essa auto-percepção. Muitas vezes o outro não vê. E ele até, porque tem uma visão generosa, uma visão amorosa a nosso respeito, ele vê qualidades, ele vê sentimentos que a gente ainda não possui. E aí a gente tem que começar a analisar, né? Eu abro essa página. Por que eu abro tanto essa página? Por que eu leio tanto essa página? Por que isso me impacta tanto? E eu perceber o convite ao trabalho que eu preciso realizar em mim mesma, né? Esse trabalho é em mim mesma. E isso é o trabalho do autoconhecimento. É o 119-A. Como é que eu posso fazer isso? Analisar mesmo, né? Não com crueldade. Mas com certeza essa análise é uma análise amorosa. Eu sou preguiçosa para o estudo, porque às vezes eu tenho dificuldade e limitação mesmo. E essa dificuldade, essa limitação, o que eu vou procurar, né? Mas mesmo assim eu vou procurar alguém que possa me explicar. E a gente sabe que hoje, nesse período nosso, através dos diferentes canais, a gente pode ter esse entendimento da doutrina. Lembramos, na Rádio Rio de Janeiro, é um programa analisando os fatos, respondendo aos ouvintes, né? E outros programas mesmo, que a gente pode até perguntar aquilo que não entendeu. E aí o debatedor, o companheiro que está lá, ele vai procurar trazer de uma forma acessível ao meu conhecimento. E eu posso até voltar e perguntar novamente se eu não entendi. Quer dizer, a gente tem essa possibilidade do diálogo. Os estudos fraternos, estudos sistematizados nas caras espíritas também. Quase sempre grupos menores, em que eu posso perguntar, eu posso esclarecer pontos em que eu tenho dificuldades de entendimento sem ser criticado, né? Sem ter medo de ser criticado pelo outro. Eu posso fazer isso. Quer dizer, essa busca desse conhecimento. E a questão da vaidade, né? É procurar tarefas obscuras. A gente pode começar, enquanto encarnado, a fazer aquelas atividades que ninguém vê. Aquelas atividades simples que ninguém vê. Sem que ninguém veja. E como é que ele é humilde? Não. Aquelas atividades mais simples em relação ao próximo. Às vezes em relação à nossa própria questão doméstica. Porque muitas vezes, por termos certos títulos, ou por sermos até mantenedores de uma situação material de cada, a gente foge de determinadas tarefas porque a gente faz o que não é pra gente. Então, são atenções que a gente pode começar a já ter quando está encarnado. Essa consciência daquilo que a gente necessita no aproveitamento do nosso projeto reencarnatório e do nosso projeto evolutivo. Então, é esse autoconhecimento que vai ajudar a todos nós na adaptação até enquanto encarnados. É claro que ele está falando aqui da sociedade espiritual. Mas enquanto encarnado, a gente começar a pensar um pouquinho nas nossas próprias situações, na nossa própria questão, até descobrindo um pouquinho, eu sempre falo, é um pouquinho mesmo, por que é que a gente reencarnou em determinadas condições? Por que que certas questões não nos foram dadas assim com certas facilidades? Por que que até em outras questões tivemos facilidades? Quando eu penso como espírito imortal, quando eu penso no aproveitamento da vida, ah, meus amigos, essas coisas caminham de uma forma mais fácil, né? E ele fala, é assim, quase todas, no entanto, obedecem ao ditame do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Então, a gente, essas resoluções que a gente vai tendo na vida espiritual, tem a ver com o quê? Com esses ideais, né? Com essas questões do amor que vai inspirar a gente para sempre. Muito bom mesmo a gente começar a pensar nessa aglutinação. E ele continua dizendo assim para nós. Mas antes de eu ler a continuidade, vamos, assim, localizando os ouvintes que chegaram agora e que não estão sabendo o que está acontecendo. Nós estamos estudando aqui a obra Evolução em Dois Mundos, na sua segunda parte, em que são feitas questões ao nosso André Luiz. E hoje estamos no capítulo sétimo, que fala sobre a vida social dos desencarnados. E nesse capítulo, ele responde a questão como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados. E ele, então, continua a nos esclarecer assim. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas e a benefício dos outros. Então, é assim, né? Os bairros, vamos colocar assim, os bairros das nossas cidades, eles não têm certas características. É muito interessante. de pessoas, a gente vê assim, né? Os bairros dos subúrbios, os bairros da Zona Norte, era comum, era muito comum, as pessoas se juntarem nas calçadas, conversarem, crianças brincarem na rua, né? Sob o olhar daquelas pessoas que ali estavam, é isso. Hoje em dia, nós não vemos mais essas questões com tanta facilidade. mas existem características ainda que estão lá. Aquela questão é do mercadinho, né? Aquela questão que atende aquele pequeno grupo, né? Aquela questão de determinados locais do comércio, certos atendimentos, certas clínicas, certos cursos, certos armarinhos. Por exemplo, o armarinho é algo que a gente vê muito mais em subúrbios, bairros da Zona Norte, em outras situações, não existe quase. Por quê? Porque não é comum as pessoas se dedicarem às atividades manuais. Não é comum, pode até se dedicar, mas é mais para um hobby. E aí até o mecanismo de compra é outro, né? Não é aquele mecanismo de olhar ali, conversar. Então, a característica do bairro, da cidade, do vilarejo, tem a ver com quem? Com aqueles espíritos que ali estão, como ele fala, com os gostos daquelas pessoas, daquilo que a criatura ama e dos ideais daquele grupo. Então, ele continua, e aí a pessoa edifica, lá dos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmo e a benefício dos outros. Porque se a gente vive em sociedade, com certeza, eu buscando o melhor para mim, eu devo buscar também o melhor para o outro, porque eu convivo com esse outro. É essa a noção. E ele, então, vem falar agora do outro aspecto. as regiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas quanto possível, organizando-se aí sobre o seu patrocínio, extensa obra assistencial. Então, são aqueles companheiros espirituais que ainda têm pontos a resgatar, têm aprendizados a fazer, têm sim, mas eles já têm o espírito do socorro, até porque muitas vezes passaram por essas dores, conhecem essas dores, foram socorridos e no movimento lindíssimo, de gratidão, eles vão ser aqueles socorristas e muitas vezes fazendo assim extensas obras assistenciais, quer dizer, o coração já está sendo trabalhado para essa, para ser um instrumento da providência divina onde a dor cresce. E aí, ele faz uma comparação muito boa. Olha só, gente, no plano físico, a equipe doméstica atende a consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece a afinidade em que o Uriame é espontâneo. Olha que coisa bonita, meus amigos. É muito interessante para a nossa meditação, né? Então, na Terra, aí tem gente até que fala assim, ah, não pedi para nascer nessa família. Na verdade, às vezes pedi e suplicou. Mas aí, a partir dali, a consanguinidade é um vínculo obrigatório. Mas no plano espiritual é por essa lei, por essa, é espontâneo. Então, eu vou juntar aquele grupo que eu quero. E aí é que a gente tem que começar a trabalhar os nossos quereres, os nossos gostares, os nossos fazeres. Para quê? Para a gente ter um grupo em que reine o companheirismo, a fraternidade, a paz, a divisão de tarefa, o respeito ao outro. Então, tudo isso eu tenho que começar a trabalhar agora. se hoje eu sou desrespeitosa, eu não trabalho, não procuro ampliar o meu afeto em relação ao outro. A tolerância, se eu não sei dividir tarefas, tudo isso, observa só, gente. Eu estou cavando um futuro em que eu vou aprender na própria pele, o quanto dói o egoísmo, o quanto dói a fuga da lei, o quanto dói o de respeito. então é assim, meus queridos, a gente não precisa pagar para ver, não precisa não. A vida, a lei de Deus, a reencarnação, essa oportunidade generosa, grandiosa, está dando a cada um de nós as sementes que já existem na consciência, o solo, a par, para a gente cultivar esse melhor. Então, esse futuro começando agora, e aí a gente já vai, enquanto encarnado, formando esses liames, esse grupo da família espiritual, vai se ampliando cada vez mais. É muito lindo isso. E aí, o trabalho no bem, e quando a gente fala do trabalho no bem, não é só o trabalho institucional, não, é esse trabalho no bem que a gente faz até na própria consanguinidade, principalmente, a gente reencarnou naquele campo familiar complicado, difícil, expiatório, a gente já pode ir treinando uma gentileza assim aqui, um silêncio ali, uma expressão de doação a colar, e a gente vai treinando, e aos pouquinhos a gente vai, não é mudando o outro, mas a gente vai se transformando, vai mudando a ótica, o olhar acerca daquela situação conflituosa. E ele continua a nos falar assim, por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, conhecimentos, experiências e inclinações. Esse espaço das nações, nós já trabalhamos num determinado momento, em que ele sempre vem, já nos falou, mas vale a pena de dar uma olhadinha. Esse espaço das nações é onde estão a zona do plano espiritual que se relaciona com cada nação do plano físico. Então, tem o espaço do Brasil, tem, tem o espaço da América, do Sul, do Norte, tem, tem o espaço da Ásia, os países asiáticos tem, porque é quase sempre pela nossa experiência, ainda altamente ligada à vida material, a gente, a nossa referência e o nosso conforto, e ainda é a misericórdia divina, é estar entre os semelhantes, esses semelhantes que falam igual, pensam igual, tiveram a mesma cultura e que ainda estão aferrados àquela questão. Então, ele diz, né, inclusive, as organizações religiosas típicas, junto das quais, funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade de inscrição, para que as ideias renovadoras se expandam, sem dilaceração e sem choque. E aí, eu lembro da obra A Vida Continua, em que a Evelina, ela quer conversar com o sacerdote. E aí, alguém fala assim, mas o sacerdote aqui é um tanto ou quanto diferente, mas mesmo assim, ela conversa, recebe orientação, por quê? Porque ela estava acostumada ao confessionário, a essa orientação dada dentro da igreja, da religião católica, que ela abraçava. E assim, vários outros campos religiosos que a gente vê se desdobrando no plano espiritual, para atender a necessidade de esclarecimento de libertação mental, de ampliação da consciência daquele espírito que desencarnou. E ele encerra dizendo assim, como esses dois terços de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos um terço de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos méritos com que se faz e segura a instrumentação das esferas superiores. E aí é muito legal, né, gente? Esse um terço de espíritos, graças a Deus, benfeitores, superiores, trabalhadores, que vão nos ajudando. Vão nos ajudando a quê? A termos novas referências. São essas novas referências que a gente nos oferece e a gente vai se equilibrando dentro da escala, dentro da escada, vamos dizer assim, evolutiva, né? E aí, então, se fechou, dois terços de criaturas ligadas ao mundo terreno e esse um terço que já conseguem entender as esferas superiores. Vamos entender, quando ele fala de evolução em dois mundos, dessas potências angélicas, dessas potências celestes, desses espíritos que já conseguem compreender a ordem do universo, que já vivem isso, são eles, meus amigos, que estão aí nos ajudando. E aí a gente pensa, ah, mas pode ajudar a gente encarnado? Claro que pode. É aqui e além. E por isso sua evolução é em dois mundos. É essa evolução belíssima em dois mundos que a gente está aprendendo a valorizar. Essa mensagem, essa resposta foi dada no dia 14 de maio de 1958 em Uberaba através do médium Valdo Vieira. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz a Rádioidade no dia como o o Tchau, tchau.